O que será que eu não fiz direito Será que eu quebrei o espelho numa sexta-feira a três Ou cruzei com um gato preto Porque é muito azar Deixa você passar Que inocência Acreditar que sem você tô bem Ah, eu tô querendo enganar quem? Eu não sei nem me enganar Eu julguei fora a melhor chance da minha vida É como dormir bilionário e acordar pobre no outro dia Eu tinha tudo Fiquei sem nada E pra piorar já tem outro sortudo na área O que será que eu não fiz direito Será que eu quebrei o espelho numa sexta-feira a três Ou cruzei com um gato preto Porque é muito azar Deixa você passar Que inocência Que inocência Acreditar que sem você tô bem Ah, eu tô querendo enganar quem? Eu não sei nem me enganar Eu julguei fora a melhor chance da minha vida É como dormir bilionário e acordar pobre no outro dia Eu tinha tudo Eu tinha tudo Fiquei sem nada E pra piorar já tem outro sortudo na área Eu Eu Joguei fora o Eu joguei fora a melhor chance da minha vida Eu joguei fora a melhor chance da minha vida É como dormir bilionário e acordar pobre no outro dia Eu tinha tudo Fiquei sem nada E pra piorar já tem outro soltudo na área E pra piorar já tem outro soltudo na área